Então vamos saber o que é que provoca tanto calor como aconteceu no Rio de Janeiro e tanta tempestade como acabamos de ver lá nos estados da região sul. Para isso a gente tem que conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite Lid, como vai ser o nosso final de semana? Oi Cris, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha só, temos uma grande quantidade de ar seco e um sistema de alta pressão. Alta pressão é essa circulação de ventos aqui no sentido anti-horário, que tira a umidade do ar, não permite a formação de nuvens carregadas e nem o avanço das frentes frias. Dessa forma, o fim de semana será de um tempo firme e quente em boa parte do sudeste e no interior do nordeste. No sul, um novo ciclone extratropical se forma nas próximas horas. Ganha força no domingo e deixa toda a região em alerta para fortes tempestades. Cidades do estado gaúcho, de Santa Catarina e do oeste do Paraná podem receber metade de toda a chuva esperada para janeiro inteiro. Atenção, há um mar agitado, ventanias e alto risco de transbordamento, alagamentos e deslizamentos nos três estados. No centro-oeste e no norte, pancadas. A chuva aperta entre o Amapá e o Maranhão, incluindo a capital paraense. Neste sábado, em Rio Branco, faz até 33 graus. Em Teresina, máxima de 35. Em Campo Grande e Porto Alegre, 32. E olha só, até 41 no Rio de Janeiro. Na capital paulista, máxima de 33 graus, tanto no sábado quanto no domingo, com pancadas de chuva, domingo à tarde. Cris. Obrigada, Lidy. Bom fim de semana.